Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Fábio e estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando o nosso curso de inglês para crianças, veremos a Lesson 68, Directions Part 2. Na aula passada, vimos a primeira parte aqui dessa aula sobre as direções. Caso você não tenha assistido essa aula, deixo aí em cima o link para vocês assistirem, pois teve bastante coisa nova, bastante coisa bem legal e importante para o aprendizado de vocês. Pois hoje, iremos continuar essa aula e vendo mais bastante vocabulário sobre essa questão do direcionamento. Onde estamos, para onde vamos, onde as coisas estão, ok? Então, vamos lá? Estão prontos? Ready? So, repeat after me. Repitam comigo. Beside. Next to Near Between Behind In front of Mais uma vez, beside Next to Near Between Behind In front of Muito bem, beside Muito bem, beside Ao lado Next to Ao lado também Near Próximo Perto Between Entre Behind Atrás In front of Em frente Então, aqui, como é que dizemos ao lado em inglês? Very good Beside E a outra forma de se dizer ao lado Next to Perto Near 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 Entre Between Atrás Behind Em frente de In front of Vamos lá para mais algumas Across Across from Opposite Across from Far from Right Left Straight ahead At the end of No final de Muito bem Muito bem Então, vamos lá Como é que podemos dizer aqui Em frente de Do outro lado Do lado oposto Muito bem Across from Ou opposite Very good E como é que se diz longe de Far from Direita Right Esquerda Left Em frente Straight ahead No final de At the end of Muito bem, pessoal Vamos lá ver mais algumas expressões aqui Turn left Turn right Head to Take the first left turn Continue down Follow Mais uma vez Turn left Turn right Had to Take the first left turn Continue down Continue down Follow Muito bem Para entender essas expressões Vamos ver alguns exemplos Então, continue repetindo Turn left when you see the hospital Head to the mall Head to the mall And you will see the drugstore On the left On the left Take the first left turn And the restaurant Will be on the right Continue down On the 5th avenue Until you get to the bus stop Follow This street For five minutes Before turning left On green street Muito bem Muito bem Então, aqui algumas expressõezinhas Algumas formas de darmos direções Ou dizer onde temos que ir Vejam lá Turn left Turn right Vire à esquerda Ou à direita Então, vire à esquerda Quando você vira o hospital Head to the mall And you will see the drugstore On the left Então, vá em direção Siga o shopping E você verá a farmácia À sua esquerda Take the first left turn Pegue a primeira À esquerda E aí, o restaurante Estará à sua Direita Continue down Ou continue pela Quinta avenida Até chegar no ponto de ônibus O bus stop Follow this street Siga essa rua Por cinco minutos Antes de virar à esquerda Na green street Ok? Então, aqui bastante coisa Para ajudar vocês A darem direções Ou quando ouvirem Direções de alguém Ok? Vamos ver mais alguns exemplos Repitam comigo My house is at the end of the street The hotel is across from the bookstore There is a chair between the bed and the table Turn left on Victoria Turn left on Victoria Avenue Turn left on Victoria Avenue One more time Mais uma vez Place my house is at the end of the street Place my house is at the end of the street The hotel is across from the bookstore The hotel is across from the bookstore Turn left on Victoria Avenue Turn left on Victoria Avenue Há uma cadeira entre a cama e a mesa Vire à esquerda Na avenida Vitória Vamos lá para mais algumas His house is near the bank My parents live behind the planetarium There is a tree next to the house There is a tree next to the house Turn right on the next corner Turn right on the next corner Então, como é que eu digo? A casa dele é perto do banco? Meus pais vivem atrás do planetário? Há uma árvore ao lado da casa? Vire à direita na próxima esquina Muito bem, pessoal Very good! Então, é isso aí Aqui terminamos a segunda aula Sobre direções, ok? Não se esqueçam, pessoal Ainda tem bastante coisa Para eu mostrar para vocês Tem bastante aula aí Para eu estar mandando para vocês, ok? Então, fiquem ligados aí no canal Não se esqueçam de rever as últimas aulas Eu gosto de estar sempre estudando E também estar sempre de olho Nas aulas que eu vou mandando aí para vocês, ok? Também não se esqueçam Inscrevam-se em nosso canal Curtam nossos vídeos E compartilhem com seus amigos Isso é muito importante para nós Entre também em nossa página no Facebook Facebook.com.br Call of English Por lá você também ficará por dentro das novidades E caso tenha interesse em aulas particulares Ofereço aula para qualquer lugar que você estiver Entre em contato Callofenglish.com Ou pelo WhatsApp 11991646821 Aguardo todos vocês Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula Aguardo todos vocês nas próximas aulas E não se esqueçam Eu sou o professor Fábio E até a próxima See you!